I'm working late, cause I'm a kitty, think about me every night all, isn't that sweet? Kitty I guess so, so you can't sleep, kitty I know, that's that me, it's Cheney. Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, reviews. Já não fazemos estes vídeos ainda nesse tempo e são dos meus vídeos favoritos de gravar. Normalmente vocês também gostam muito de ver este género de vídeos, principalmente a seguir a hauls de compras em que vocês me pedem para especificamente fazer reviews de cada produtos. Cada produto específico, não sei falar, anyways, tenho aqui uma catrafalha de produtos novos que é experimentar convosco. Temos a base da LA Girl, a Pro Matte, mas com os pigmentos para misturar e fiz aqui uma misturazinha para obter o meu tom de base perfeito com estes pigmentos. Temos o novo primer e novo hidratante de lábios da Pixi, da linha de rosas. Temos também, numa promoção campanha de 3x2 da Maybelline em Londres, temos aqui alguns produtos novos para experimentar. A nova máscara de pestanas Firework, que eu acho que ainda não saiu cá em Portugal, ou se não saiu está prestes a sair, ou acabou de sair. Temos os Sun-Kissed Blush Iluminadores Líquidos da Maybelline e temos o Super Lock. Já o de saber não ser é transparente, tipo glue da Maybelline também para experimentar. E de fim, experimentei também dois produtos lábios, experimentem convosco. Este da Dermacol, este 2 em 1 de longa duração, é o que eu tenho nos meus lábios. E experimentei também um lip tint coreano da Peri Peri. Vamos experimentar estes produtos, todos convosco, fazer este look e vamos ver o que é que vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vamos então começar com o primer da Pixi. Eu recebi uma caixinha com coisas do tema tipo rosa, com ingrediente rosa da Pixi, o tónico. Recebi o primer, que é o que vamos utilizar hoje, que é o Radiance Perfector Skin Illuminating Enhancing Primer. Tem água de rosas, ceramidas, ácido hilerónico e é isto. Isto basicamente diz que vocês podem aplicar na pele para dar um efeito blurring, portanto faz aquele efeito de desfocar na pele, ajuda a iluminar e a hidratar a pele. Diz que podem utilizar como tipo iluminador por cima da maquilhagem ou como primer para utilizar antes da base. Ele diz que tem um tonzinho, que é o tom Pink Pearl, que foi o que eles me mandaram. Eu vou para isto no rosto. Como eles também me mandaram no mesmo package este óleo de lábios, eu vou experimentar. Também supostamente tem rosa, espero que não chegue muito a rosa, não. Se bem que os produtos de lábios normalmente eu até tolero bem. Por exemplo, havia um balsam da White Area há uns anos. Aí, eu tive para aí 2 ou 3. Por acaso, eu acho que nunca mais o tive. É um produto que eu adorova. Era de rosas e eu até suportava bem por ser nos lábios. Este também vinha no meu packaging, que é o Glowy Lip Oil Conditioning Lip Oil, também da Pixi. E o meu é no tom Minty. Minty. Menta. E então eu vou pôr este só para preparar os meus lábios. Eu acho que isto não tem propriamente cor. Estão a ver? Ele é tipo, parece-me completamente transparente. Estão a ver? Eu acho que ele até tem tipo uma rollerball. Já, é de rollerball. E eu acho que é tipo só um óleo hidratante. Transparente. Gosto bem. É aqueles tipo óleos hidratantes, transparentes fininhos. Sabem que eu estou a dizer. Ah, não sei como é que é a inclinação ao cheiro. Eu estou com a Covid. Outra vez. Estou a hora de ter Covid. A cena do Covid. É que eu sempre sei o fato. Portanto, eu agora. É o momento perfeito. Se isto cheira muito a rosas. Eu não sei. Neste momento eu não sinto cheiro a nada. Gosto. Boa da textura. E gosto da rollerball. E agora, bora lá então passar ao primer. Que, supostamente, dá uma luminosidade à pele. E também dá uma corzinha. Portanto, vou tentar abrir este packaging. E bora lá experimentar isto. Isto faz me lembrar, sabem o que é? Aquele produto da Charlotte Tilbury. O Hollywood Flawless Filter. Porque tem assim uma corzinha. Só que é em modo rosa. Bora lá. Let's do it. You know what? Estou a adorar a textura. Estou sem dúvida super luminosa. Mas não me sinto pegajosa. Which is great. Estou muito, muito, muito luminosa. Acho que consegue ver de um lado para o outro. Que eu não apliquei deste lado. Apliquei deste. Fiquei sem dúvida um bocadinho mais rosinha. Não sei se sente que eu não fiquei. Eu fiquei um bocadinho mais rosinha. Eu acho que fiquei um bocadinho. Sabem que eu também estou tão amarelada neste momento. Por falta de auto-branjador. Que foi a ideia da biscolha. Entre rosinha e amarelada. Não sei o que é que é pior. Mas gosto. Gosto. E não estou a sentir um toque gajoso. Ele absorveu-se super rápido na pele. É levezinho. So far so good. Estou de eu ser um bocadinho cor-de-rosa. Luminoso. Antes de passarmos para a base. Vamos experimentar este produto novo de sobrancelos. Que eu comprei em Londres. Se não viram os vlogs de Londres. Têm que ir ver. Vou deixar o vlog aqui para vocês verem. Eu aproveitei uma promoção de 3x2 da Maybelline. Em que comprei... 3x2 que vamos experimentar aqui. Comprei os novos Sun Kiss de Blush Bronzers. Comprei a nova máscara de Pestanas Firework. E comprei este Super Lock Brow Glue. Portanto, diz que é um gel fixador transparente de sobrancelhas. Que é como se fosse tipo cola para as sobrancelhas. Que é tudo o que eu gosto. Porque a verdade é que eu estou sempre à procura de produtos deste género. Estilo... Para mim, o mais potente de todos é mesmo o Benefit 24 Hour Brow Setter. Não é nada tão forte como esse para mim. Eu já os metem N parecidos. Mas a fixação daquele é única para mim. E eu queria muito arranjar uma alternativa mais barata. Porque eu acabo com aqueles produtos com demasiada rapidez. E não estou propriamente baratos. E então eu queria muito experimentar este. Porque pareceu-me ser duplo pelo menos pela sua descrição. Portanto, bora lá. Isto supostamente é transparente. Vou ir aplicar antes. Deixar o gel de sobrancelhas secar. E só depois é que vou à base. Portanto, é exatamente isso que eu vou fazer. Se calhar preencho depois as sobrancelhas. Mas o gel. Vamos pôr já. A escova parece um tipo de uma escova normal. Mas vamos ver. Vamos ver o quão espécie isto fica. Vou fazer como faço sempre. Vou pôr imenso produto nas sobrancelhas. Para a frente e para trás. Ele parece-me ser espesso. Olhem lá as sobrancelhas. Já ficaram todas despenteadas. Porque isto é bem espessinho. Estou a gostar. Acho que depois vem produto a mais na escova. Como a escova não é assim tão fininha como por exemplo a da Benefit. Acho que tem um bocado de tendência assim logo de primeiras impressões. A vir demasiado produto. Mas isto parece tipo uma cera espessa. Não chega a ser líquido. Líquido, líquido. Como a da Benefit. É mais na textura de cera espessa. Colou logo. Tipo eu não tive que fazer quase nada. Eu ainda estou a insistir como se eu precisasse. Só estou a ter bem a certeza que eles estão coladinhos à pele. Oh my god. Adorei. E adoro a textura. Ganda gel de sobrancelhas. Estou muito, muito satisfeita com este comportamento logo inicial. Tirar mais um bocadinho aqui. Tentar não tirar demais. Isto já é um bocadinho demais. Vamos fazer isto lá. Esta sobrancelha é a minha pior. Portanto, let's see. Vamos deitar o web produto. Para frente e para trás. Isto é logo, bué. Parece que as franzeiras ficam logo, tipo... Logo. Uau. Ai, adoro. Adoro, adoro, adoro este produto. Brutal. Estou apaixonada por este produto. Estou apaixonada. Agora, eu espero que isto se mantenha o dia inteiro. Depois deixo-vos o feedback aqui em baixo. Hoje não vai ser um daqueles dias que eu vou poder vir cá ao fim de dia e mostrar-vos como é que as coisas duraram. Porque eu, na verdade, a seguir vou para o Porto. E, portanto, não vai dar para vir aqui e dizer-vos. Porque eu só vou ter aqui dois dias do Porto. Mas, oh my god. I love it. Mas eu deixo escrito lá em baixo nos comentários o que é que eu achei em termos de fixação destes produtos todos, principalmente este gel. Ok, vamos passar a base. Eu, a base, tenho aqui um desafio para mim mesma. Que eu acho que vai ser mesmo um desafio. A LA Girl, meus queridos, a LA Girl chegou a Portugal e eles mandaram-me aqui umas coisinhas para experimentar. Acima de tudo, eles mandaram-me um kit que eles têm que é o Custom Foundation Kit. E, então, eles mandam uma base, tipo, de um tom standard. No caso, eu até acho que o tom standard vai ser praticamente o meu tom. Esta é a base. Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation. Eu acho que é uma das bases best-seller deles. Então, eles mandam esta base num tom standard para toda a gente. E, depois, isto dá-me muito jeito para maquilhadores. Eu acho que isto é um desafio giro para mim. E, depois, mandam os líquidos customizáveis para vocês misturarem a base para terem o vosso tom perfeito. Então, tem, para clarear a base um bocadinho, tem o branco pigmento. Ele diz que é o Foundation Mixing Pigment. Portanto, para aclarar tons. Depois, temos o Orange, que é para mudar para tons mais quentes ou mais escuros. Este é o Orange, exato. Depois, temos o Azul, que é para mudar para um subtom mais frio. E, depois, por fim, temos o Amarelo, que é para mudar para um tom mais, tipo, amarelado, mais quente. Portanto, mais quente, mais frio, mais escuro e mais claro. Então, bora lá. Agora, com a sorte que eu tenho, eu nem vou brincar muito com isto. Porque, cara, claramente isto vai ser o meu tom, não vai? Eu acho que sim. Bora lá. Este é o tom 673 Beige. Diz que é cobertura média a total. E de longa duração, acabamento mate. Portanto, bora lá. Tem assim um pampozinho. É de vidro, fosco. Muito, muito querido. Vamos ver este tom. Como é que está? Um bocadinho nada amarelo demais. E está um bocadinho nada escuro demais. Sabe que eu não quero ficar muito mais clara do que isto. Portanto, sinceramente, eu acho que vou só pôr um bocadinho do pigmento azul para ficar mais frio. Está demasiado amarelo para mim neste momento. E bora lá. Não vou fazer muitas misturas, mas pronto. Isto mais tarde vai-me dar jeito para o meu kit para eu brincar com certos tons. Porque há tons difíceis à brava de encontrar base. Então vá, bora. Vou pôr um pamp da base. E vou pegar no azulinho. Acho que já pôs demais. Ok, bora lá misturar. Acho que já ficou mais próximo. Bora lá ver. Eu achei que tenho muita base nas minhas mãos, mas vá. Vou pegar aqui no pincelzinho de base, um daqueles kabukis. E bora lá. Pode ser este aqui, The Real Techniques, que é muito fixe. Bora. Para mim está ótimo. A cobertura é fantástica, como conseguem ver. Está a se espalhar super bem. Está a dar um aspecto blur maravilhoso à pele. Tipo porcelana. Mas não é um matte, é flat. É um matte com alguma luminosidade, com alguma dimensão. Portanto, estou a gostar imenso do acabamento. Eu sei. Eu estou, tipo, com boa cobertura. E vocês que irão já não estão tão habituados a ver-me com esta cobertura toda. Parece que é para quem tem uma máscara. Mas, oh my god. Eu não sei se é só a base, ou se é a base e o primer da Pixi. Mas esta mistura é maravilhosa. E eu acho que a câmera não está a fazer justiça. Porque, abaixo da câmera, se calhar, parece que eu estou, tipo, com muito betume. E muito matte e muito coberta. Mas, oh my god. A minha pele está perfeita. E sabe o que é que é fixe? É que não se sente. Isto é boé, levezinho. Não se sente. Adorei, 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 adorei a base. Não tenho corretor novo para aplicar. Portanto, vou só aplicar um bocadinho de corretor. De um corretor que eu tenho aqui em casa. E passamos, então, depois para o produto em creme que temos para experimentar. Que é o Blush Sun Kissed, da Maybelline. Então, eu comprei o Sun Kissed Blush, da Maybelline, no tom 03, Sol Search. Que depois eu percebi-me que, quando estes foram anunciados, eu até pus uma story no meu Instagram, nas minhas Insta Stories, a dizer que, tipo, adorava as cores. E que esta era a minha cor favorita, assim, de repente. Foi a cor, efetivamente, que eu acabei por comprar. Então, conseguem ver. É tipo um rosa coral bronze com um eliminadorzinho bonito. Não sei. Mas pareceu-me bem. Gostei da cor. Portanto, bora lá. Eu não sei como é que vai ser o pigmento disto. Ele parece-me boé da líquido. Assim, logo a priori. O aplicador é exatamente igual ao aplicador e o... A embalagem são iguaizinhos aos dos blushes. Portanto, bora lá. Eu vou pôr, tipo, sei lá. Assim, porque eu acho que isto vai ser um blush de iluminador. Yeah. Ok. A cor parece-me gira, sabem? Agora, eu vou pegar num pincel, tipo, este aqui. Que é aquele do AliExpress, que a Sarocas estava sempre a recomendar. Que é ótimo para pegar produtos em creme. E eu vou espalhar. Agora, de repente, praticamente desapareceu. Isto é boé da Claro. I kinda like it. Mas eu estava à espera que fosse mais intensa em pigmento. É clarinho. Estão a ver porque é que eu não podia ter escolhido os outros tons. Os outros tons iam ser só um iluminador. Que isto é muito bonito, mas quase não se vê. Em termos de cor na minha pele e em termos de pigmento. Portanto, eu vou ter que pôr mais. For sure. Porque é muito subtil. Yeah. É um blush de iluminador muito subtil. Em termos de cor, não desgosto. Acho que escolheria o rosa agora. Só porque acho que era mais escuro. It's nice. A fórmula é boé da fácil. Acho que é super user-friendly. Mesmo para quem não está habituada a produtos líquidos. É muito fácil de espalhar. Agora, eu acho que eu estou a utilizar tanto produto. E vou utilizar tanto produto para ele ser tão subtil. Que acho que vou acabar com isto no instante. Cheira-me. Porque este cheiro de produtos é aqueles que eu adoro utilizar no verão. E estou a ver. Eu apliquei boé. E não é assim tanto. Mais subtil do que eu achava. Mas gostei. Não tenho nada de produtos em pó novos. Portanto, eu vou fixar o meu rosto com um pó translúcido. Vou pôr um bocadinho de bronzer. Que definitivamente eu preciso. Porque eu estou a bela clara, como vos disse. Vou utilizar o meu pincel novo, maravilhoso. Que tenho estado a adorar. Que também comprei-lo antes. Da Morphe. Morphe e Arial. Makeup by Arial. O A14, desculpei. Que é este aqui. É o ótimo para fixar o corretor debaixo dos olhos. Aliás, eu vou já pôr um bocadinho de pó. Aqui. Para vocês verem. Que ele é mesmo fixe. Eu ultimamente ando a comprar boi pincéis deste género. Eu sei. Tipo, foi aquele da Zoeva. É este. Não sei. De repente senti que tinha pouca coisa. Mas estão a ver. Como ele tem o tamanho perfeito para fixar aqui debaixo dos olhos. É fantástico. Vou fixar o outro olho. O rosto inteiro. Vou pôr um bocadinho de bronzer. E vou dar uma preenchida nas sobrancelhas. Porque isto já está completamente fixo. Mas sabem o que é que é engraçado? É que elas não ficam tipo pedra. Estão rígidas, mas ainda assim tão moldáveis. Se eu quiser, chega aqui e molde qualquer coisa. Mas estão rígidas e sinto que estão bem coladinhas à pele. Coladinhas à pele. Vou fazer isso e então passamos depois para os olhos. Ok. Bora lá experimentar esta máscara de pestanas. Que estou mortinha para experimentar. É que sabem. Eu ainda nem a escova vi, to be honest. Portanto, eu tenho ideia dos advertising que vi lá em Londres. Que isto é uma escova de borracha. Mas como a minha memória é uma bosta. Vai na volta, não é? Sinceramente, prefiro escovas de borracha. Mas, we shall see. Ok, bora lá. Borracha, já. Ah, já me lembrei. É aquela escova que é flexível outra vez. Estou a ver. Isto faz lembrar a Sky High. A Sky High também tinha esta escova que tipo bendi, sabem? É tipo, maleável. Isto pode ajudar na aplicação. Pode não ajudar. Neste momento, como o líquido está muito molhado, poderá tornar um bocadinho difícil. Porque poderá escorregar um bocadinho e baleçar um bocadinho. Mas, let's try. Na verdade, eu não devia ter metido eyeliner nem nada. Porque assim vocês viam mesmo muito bem como é que ficavam as pestanas. Mas eu não pensei em dissentes. Mas bora, vou aplicar deste lado. E vou aplicar duas camadas. E vamos ver deste lado versus deste lado. Qual é que é a diferença que a máscara faz. Portanto, bora lá. Isto não é a prova de água. Bem, bem, esta é... Supostamente ela é smudge proof. E é a preta. Ok, temos aqui o antes e depois. Eu devo dizer, esta máscara tem um potencial gigante. Ainda está um bocado molhada. E por isso, eu estou a sentir que há aqui algumas pestanas. Na ponta, principalmente. Que é onde eu tenho, tipo, mais. Um bocado a colar umas às outras. Mas acho que é porque está mesmo muito, muito, muito molhada. Mas o efeito está fantástico. Ela, na verdade, promete mais alongamento do que outra coisa. Da Liz, alonga as pestanas em 360. Com a nova máscara de pestanas last sensorial. Last sensorial. Last sensational firework. Pestanas alongadas uma a uma para um efeito olhar maior. Num único boom. Através da tecnologia da sua escova com efeito super hélice. Super hélice só porque se mexe. Tá. Proporciona volume e comprimento. E, em tanto, fogo de artifício. Com ceder, desde que projetam as pestanas para cima, conseguindo olhar 360. Sem grumes e sem pesar. Efetivamente, gosto muito. Sem grumes e sem pesar. Colo um bocadinho, porto um bocadinho molhada. Mas estou com as pestanas volumosas e muito, 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 muito longas. E até bastante curvadas, sinceramente. So far, so good. Gosto, ué. Isto é só com uma camada de máscara de pestanas. E estamos na primeira utilização da máscara. Quanto mais ela seca, melhor fica. A escova, eu devo dizer que não amo. Mas dá este efeito. Portanto, eu vou só superar a escova. Aplicar do outro lado e passamos, então, por fim, para as lábias. Ok. I love this mascara. Vamos passar para os lábios. Eu tenho aqui um novo skin tint. Skin tint. Lip tint. Tenho adorado estes lip tintes. Na verdade, já tenho os quentes. Rare Beauty. Unleash. Shea. Romand. E não consigo escolher qual é que é o melhor, sinceramente. Então, agora, encomendoi-me diferente, porque... Não consigo escolher qual é que é o melhor. Este é da marca PeriPara. Eu também encomendoi no... Stalvana. Isto é a marca coreana. Passam os melhores lip tintes. Estubiana-se. Os Rare Beauty são muito parecidos, mas ainda assim, os lip tintes que eu mais gosto são os coreanos, porque são muito leves. É literalmente um gelzinho água com cor que tinge os lábios e deixa os hidratados brilhantes e confortáveis. Este, no caso, estes são os PeriPara Ink Mood Glowy Tintes. E este é no tom 03. É tipo um rosinha. Então, vou aplicar. Os lábios estão a ver? Isto é tipo assim uma tinta. Uma tinta rosinha. Fresquinha. Parece tipo um gel. E isto tinge os lábios. E não é tipo... Não é bem um batom. É tipo um... É pá. É tipo uma tinta. Mas eu adoro estes produtos. Adoro cada vez mais os uso, porque é low maintenance. Não preciso estar a fazer retoques durante o dia, sabe? E mesmo que eu coma e desapareça a maior parte do produto, os lábios, como estão tingidos, fica sempre qualquer coisa. Parece que tenho sempre qualquer coisa nos lábios. Which I love. Agora, eu acho que isto não está a dar bem com este look que eu estava aqui a pensar. Acho que esta cor não é bem o que eu estava à espera. Quer dizer, não era bem o que eu estava à espera. Não era bem o que eu estava à espera para agora. I love the color. Mas não era bem o que eu estava à espera para este look. E para este... Para este item isola. Ah pá, mas eu adoro estes produtos. Adoro estes produtos. E a verdade é que quase todos que eu tenho, os lip tintes que eu tenho, são todos mais escuros. Não são tipo rosinhas neutros. Estão a ver? Eu agora se tirar... Por acaso, eu acho que não deixei demasiado tempo nos lábios para ele tingir assim tanto. Mas tingiu, estão a ver? Fiquei com uma coisinha nos lábios. Mas acho que vou experimentar aqui outro produto. Que também apareceu aqui em casa num PR. E eu tenho curiosidade em experimentar. Porque parece o género de produto que eu normalmente gosto muito de utilizar. Não desta marca em específico. Aliás, eu nunca experimentei desta marca. Mas... Onde é que ele está? Isto é então da marca Dermacol. É aquela marca que tem aquela base de full coverage que se usa bué para tapar tatuagens. Já a utilizei antes. É fantástico. Eles me enviaram aqui umas coisinhas para casas e tinham lá este batom. E este é um duo que fez-me lembrar aqueles duos da Chanel. Os duos de Kiko. Que são de um lado batom líquido que seca. E do outro lado o gloss. E isto se sela. Faz tipo um filme que se sela. O gloss vai desvanecendo ao longo do dia. Mas dá conforto aos lábios. E a cor que está lá não sai, não transfere. Então, pá, acho que vamos experimentar este aqui. Não sei se vai ficar melhor que o outro. Mas bem, vamos experimentar este aqui. Este é o Dermacol Long Lasting Lip Color. 16 horas de duração. Aplicar uma camada fina da parte 1 que é a cor. E deixar secar durante um minuto. E depois aplicar a camada 2 por cima da cor. Que é para dar um intenso gloss e um extra care. Esta cor é o tom número 28. É assim um rosa mais escuro. Pá, bora. Vamos experimentar este. Os meus lábios já ficaram tingidos anyways. Portanto, bora. Continuo a achar que não fica bem aqui. Mas adoro a cor que é tipo uma framboesa. Uma rosa framboesa muito bonita. Não tenho muitas cores deste género, sabem? Gosto muito. Agora vou tentar que isto seque um bocado. E sinto com estes produtos passar ar no meio dos lábios. Ajuda a secá-los um bocado. Antes de aplicar a fase 2. Acho que já secou. Quando ela está boa é pegajoso. Mas se seco ao mesmo tempo é porque está perfeito para a fase 2. E agora vou aplicar este gloss. Acho que vou ficar com o aplicador todo manchado. Normalmente o outro lado costuma ser tipo, sei lá, um pincel. Mas não está a ficar manchado. É porque já se fixou mesmo, vai. Sabe o que é que me impressiona imenso nestes produtos assim? É que de hoje eu aplico o gloss. E mesmo que seja com um aplicador completamente transparente. Estão a ver? Continua completamente transparente. Eu já apliquei o gloss em cima e em baixo. E ele literalmente não transfere nada. Agora fiquei com os lábios assim bem brilhantes. Bem macios, confortáveis. Depois o gloss lá está vai desaparecendo. E a cor fixa assim não transfere. Como não transfere para aqui. Este look final. Muito satisfeita. Gosto de todos os produtos sinceramente. Adoro o produto de lábios. Na verdade agora até já acho que está a ficar bem. Adoro a máscara de pesteiras. Espero que dure o dia inteiro. Sem borrar. Que há para cima. Acima de tudo é o meu primeiro pedido e único. O produto de sobrancelhas eu estou apaixonada, apaixonada, apaixonada. A base. Eu sei que é um bocado mais pesada do que o que eu normalmente uso agora. But I love it. Estou bem a gostar da base. E acho que ainda assim o que eu gostei menos só por uma questão de estar à espera de algo mais pigmentado. Foi o sun kiss de blush e iluminador. Embora eu depois quando comecei a aplicar mais já gostei do efeito. Tanto que vocês veem que eu não pus iluminador nenhum. E estou com a maçã do rosto boeda luminosa. E tenho uma base boeda mate. E então isto claramente é do blush e iluminador. Que tem um golden glow. E esta cor tem mesmo tipo um golden glow muito bonito. Portanto eu até gosto como ele ficou. Eu não sei. Eu estava à espera de um blush mais pigmentado. Mas acho que no geral gostei de tudo sinceramente o primer. A base, o produto de sobrancelhas. O lip conditioning oil também me deixou os lábios muito hidratados. O produto de lábios da Dermacolê. Top, 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 top. Este pronto acho que ainda assim foi o que eu estava à espera de algo diferente. Mas eu no final sinceramente adoro este look. E acho que está tudo mega aprovado. E pronto é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez como sempre quero saber em baixo nos comentários que produtos é que querem que eu teste no próximo vídeo. De primeiras impressões. Viram algum lançamento que acham mesmo que eu tenho que experimentar. Contem tudo em baixo nos comentários. E se já experimentaram algum destes produtos. Se também quer saber o vosso feedback em baixo nos comentários. Gostam ou não gostam? Concordaram comigo ou não? Contem tudo em baixo nos comentários. Vamos conversar. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.